Nós somos gratos pelo Ministério de Beatriz e Eduardo, pelos servos e os filhos aqui em nós. E ao expressarmos nesta noite a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, nós não estamos despedindo, continuamos na mesma cidade, continuamos recebendo a presença deles aqui, ministrando, aceitando os convidados que eles podem e querem aceitar dentro do orçamento de Deus. Nós queremos bem dizer-te, Senhor, de sair de uma forma assim tão evidente, de uma forma tão bonita, de como receber o creio e a acreditação. Nós queremos dar-te pela honra, pela glória, em todo o mundo, pelo trabalho de cada condição nessa igreja, Senhor. Quando cada um realiza o povo, somados, nós merecemos muito para a tua honra e para a tua honra. Destina a tua Deus em cada pessoa que eu vejo nesta noite, cada pessoa que é preciosa para o Senhor, é especial para nós. Deus aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. E abençoe os alimentos que foram preparados e as mãos que prepararam, vamos nos servir e nos servirmos. Nós te agradecemos, porque assim acontece no teu bem. Nós somos pessoas que sempre são do seu bem, aqui elas servem com alegria e com o ensino do santo que eu ando lamento. Nós te pedimos de aceita o Senhor se loucou a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem, que Deus te abençoe. Amém.